Fala rapaziada, beleza mano? Vamos que vai pra mais um vídeozão insano aqui no canal. Mais um vídeo de futebol 2024 mobile, rapaziada. E mano, vamos daquele jeitão insano. A gente vai tá fazendo um peck em open daquele jeitão. Tá ligado né rapaziada? Vamos em busca dos bugs aí, pra gente tirar os melhores jogadores, tá mano? Mas antes, peço pra você já deixar o seu like, beleza? Se inscrever no canal aí, se acaso você não for inscrito. É mais você que já assiste os vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda, beleza? Aqui mano, é vídeo de formação, dicas, peck em open, jogadores bugados, notícias. Mano, tudo, tudo sobre o futebol 2024 mobile, beleza? Então, se inscreve aí e não perde tempo, fechou? Vamos lá né mano, vamos de contrato aqui então, beleza? E tá ligado né rapaziada, a gente vai tá abrindo aqui hoje os bugs, né mano? Do brasileirão açaí, fechou? Tem muitos jogadores insano né mano, tem o Paulinho aí. A última oportunidade né mano, pra gente pegar o Suárez na versão aí do Grêmio, porque ele foi anunciado lá no Inter de Miami, pra jogar lá do Messi aí novamente, correto? Então, a última oportunidade aí, pra você contratar ele aí, como jogador do Grêmio, beleza? Bem top. E bom, tem o Paulinho, o Tiquinho Suárez né rapaziada? Tem muitos jogadores insano, muitos jogadores top, beleza? E só vamos né, então vamos lá. Vamos clicar aqui mano, lá do último né mano, igual eu tô fazendo ó, um por um, em sequência certinho, correto? Esse jogador tá insano rapaziada, ó Juninho Capuchá, mano, tá jogado, o jogador tá top dele, tá top. Agora aqui no Paulinho, eu vou clicar três vezes nele tá rapaziada? Beleza? E vamos lá pro contrato né mano, esperar aqui uns três segundinho, e vamos lá. Vamos ver quem é que vai vir né rapaziada? Daquele jeito é insano mano, olha os foguetes, olha, comemorações, aí sim moleque, insano. Vamos ver quem é que é o monstro, brasileirão a sair, jogador do Grêmio, tá ligado né moleque? Cristaldo, boa mano, meio atacante aí, Cristaldo, insano hein rapaziada? Primeiro giro já foi daquele jeitão insano mano. Cara, pior que é uns jogadores tão emblemáticos né mano, do brasileirão aí, que tipo assim, qualquer um que vier a gente vai achar bom, tá ligado? É claro que a gente tem umas preferências aqui, mas se vier outro, tá ligado? Ah, não vai ser aquela coisa ruim, entende? E mano, o Cristaldo tá no overall bom ali né mano, na média que dá boxe né. Mas tá beleza, vamos lá então. Vou clicar aqui ó, duas vezes no Paulinho, clicar duas vezes no Kikinho Soares e no Soares. Tá ligado? Kikinho Soares aí, tem um Soares aí, fica aquele rolo né rapaziada? Tá ligado? Vamos lá então ó, mais um giro insano. Eita, desenhou ali hein mano, jogador top hein. Coloriu o estádio filho, esquece. Coloriu o estádio, esquece. Lucas Perri, goleiraço, pelão. Isso aqui é bugado tá? Isso aqui é bugado filho. Não tem como, 94 de overall aí, goleiraço do Botafogo. Tem até uma passeata passando aqui, acho que é o carro do Papai Noel rapaziada. A escala do Papai Noel tá passando aqui na rua, tá tipo... Tá ligado? Vamos passear mano, uma carreata, entende? Bem insano. Vamos lá então. Chama, só que nós tiramos o Lucas Perri e passou até uma carreata aqui no barulho. Vamos lá então. Bom, eu gostei da contratação rapaziada. Deixa eu ver mano, a gente vai fazer o seguinte, vou clicar aqui ó, duas vezes no Paulinho, tá ligado? Vou clicar aqui ó, três vezes no Soares. E uma vez no Tiquinho Soares, beleza? Três segundinho e vamos. Só vamos moleque. Ó, coloriu de novo mano, insano. Top. Quem veio? Vamos lá. Vamos lá quem veio. Camisa 4, Léo Pereira. Boa mano. O que que é ruim cara? Se tem um Soares ou um Paulinho, tá ligado? Mas tá beleza mano. Tá aí ó, o Léo Pereira tá top também em zagueirão do Flamengo né rapaziada? Vamos ver aqui a ficha dele ó. Talento defensivo, 93. Ele vai ficar com 90 de overão em ex-arm e agressividade, porque quando a gente coloca ele no time aumenta 2 over né? E a dedicação defensiva dele vai ficar 85 rapaziada. É, vamos ver aqui ó. Outro atributo forte dele é o salto. Contato físico também vai ficar em 85. Vai ficar com 82, 92 salto mano. Caraca, insano. E ó, cabeça aí vai ficar em 84 mano. Ótimo zagueiro aí, pra você fazer jogadinha ensaiada de escanteio tá rapaziada? É gol toda hora filho. Passe rasteiro em 82 também. E 80 em passe alto mano. Ótimo zagueiro aí, o Léo Pereira mano. Caraca, eu gostei demais. E bom, deixa eu só analisar aqui a ficha dos jogadores que a gente tirou. Pra você já ficar por dentro aqui ó. 88 em táneas de goleiro. 87 em firmeza. Defesa do goleiro vai ficar em 89. 82 de reflexo. E 87 aí de alcance. Contato físico 83. Força no chute. 81 e 72 de salto. Tá aí o goleirão Lucas perde. Beleza? Vai ficar uns 96 de overall. Ou no máximo estourado aí. 97. Bom, agora o cristal do né mano. Vamos lá. Talento ofensivo mano. Tá pegando aí 87, 84 de controle de bola. É, o drible aí 78. Bem mediano. 82 de condução firme. Passe rasteiro 89. Bem top. 83 de passe alto. Finalização de 87. Finalizou muito bem aí também o cristal. E mano, ó. Na curva ele pega 81. Né mano. 77 com o nosso parada. Tem uma agressividade até que boa. Média né mano. Bem insana. E ó. Aceleração mano. Tá aí no... Tá aí na casa dos 82. E 84 no first do chute. Correto? Resistência até que boa também o cristal. E bom, esses foram os jogadores aí que a gente tirou né mano. E, enfim. Quem sabe aí eu não trago outro Packing Up nessa box. Fechou? Deixa aí o que vocês acharam. E o que vocês querem. Tá rapaziada? Então é isso mano. Daquele jeito não insano. E hoje. De hoje pra amanhã né mano. Como amanhã é o Natal. E tem essa virada aí muito especial. Né. É. Vou postar mais vídeos hoje. Beleza? Mas eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês aí. Tá rapaziada? Antecipadamente. Que às vezes. Né mano. Recorreria do dia a dia aí. E vocês às vezes não assistem meu outro vídeo. Alguns de vocês. Mas é normal. Fechou? Então. Feliz Natal aí pra todo mundo. Tamo junto. É nóis. Amo todos vocês. Obrigado por tudo aí. Né mano. Tudo que a gente conquistou aqui. É. Graças a Deus. E a vocês né rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fechou? E é isso rapaziada. E mano. Já falei que tem mais vídeo hoje. Tá. Fechou? E é isso. Fui. 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 Fui.